Bem-vindos, meus amigos, a esta série que eu quero intitular Crescendo na Graça Essas palavras são extraídas da segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro Ele diz o seguinte, no último versículo da segunda carta Continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Glória a Ele, agora e para sempre, amém Pedro diz que todo discípulo todo cristão deve crescer na graça Esse crescimento não é algo artificial É Deus quem opera o crescimento Mas como discípulos de Jesus nós temos que procurar conhecer esse Jesus e ter um relacionamento com Ele na intimidade, dia após dia para que nós possamos entender o que é a graça e crescer na graça Deixa eu falar um pouquinho sobre Pedro Pedro era um judeu Então, o que significa isso? Que Pedro viveu debaixo da lei Até ele conhecer Jesus, pelo menos Pedro era radical E Pedro levava a sério aquele sistema legalista de 613 leis divididas nas leis cerimoniais civis e morais Mas Pedro um dia teve um encontro com Jesus e aquilo começou a mudar a vida de Pedro Quem era Pedro? Pedro foi um dos discípulos de Jesus Ele era antigamente um pescador Sócio, inclusive, de Tiago e João O irmão dele chamava-se André E foi André quem o levou até Jesus E Pedro, quando a gente olha nos evangelhos a gente percebe que ele era uma pessoa impulsiva Ele era um falastrão Ele se torna o porta-voz dos discípulos É Pedro quem prega o primeiro sermão da igreja ali no livro de Atos, capítulo 2 Quando o reino de Deus é estabelecido de forma visível o Espírito Santo desce sobre eles E ali então a igreja é inaugurada Pedro quem anuncia o evangelho E naquele dia a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 2, 41 Quase 3 mil pessoas são batizadas Mais tarde, 5 anos depois a igreja ser estabelecida Pedro é convidado para ir até a casa de Cornélio Quem era Cornélio? Ele era um oficial romano Um não judeu, um gentio E Pedro hesitou em entrar na casa daquele homem Inclusive quando ele entra Ele entra dizendo Olha gente, eu não deveria estar aqui porque eu sou um judeu E o judeu, ali no livro de Atos, capítulo 10 Versículo 27, 28 O judeu não deve entrar na casa de um não judeu Porque senão ele também se torna imundo Ele se torna profano Mais tarde, fazendo uma viagem ao norte de Jerusalém Indo para a cidade de Antioquia Que era a base missionária do apóstolo Paulo Ali ele foi, 200 quilômetros ao norte de Jerusalém E ele se reúne, ele está ali misturado com os irmãos da Síria Os cristãos sírios Que não eram judeus, obviamente E ele está ali almoçando com eles Jantando com eles naquela comunhão gostosa E de repente Vem um grupo lá de Jerusalém De judeus, cristãos Amigos de Tiago Que era uma das colunas ali da igreja em Jerusalém E Pedro então, com medo O que ele faz? Ele deixa aquela comunhão com os sírios Com os cristãos sírios E ele passa a se reunir somente com os judeus E ele então é repreendido Assim, face a face Duramente, severamente Pelo apóstolo Paulo Dizendo Olha, Paulo fala para ele O que você está fazendo é dissimulação É hipocrisia No cristianismo Não existe isso Você tem que Assim, outras palavras Você tem que aprender o significado Da graça de Jesus Para você Para a sua vida Bem Parece que quando Pedro No final da vida dele Quando ele escreve Essa segunda carta Ele sabe que Em breve Ele vai morrer Nas mãos de Nero O imperador de Roma Ele está dizendo Ele está fazendo uma reflexão E está dizendo Olha, gente Cristianismo Não é crescer nas regras Cristianismo Não é crescer nos ritos Cristianismo Não é crescer nas obras O cristianismo verdadeiro É crescer Na graça De Deus E é sobre Esse crescimento Na graça É sobre O significado Dessa graça Que eu gostaria De falar Nas próximas lições Então eu espero Que você Nos acompanhe E que Deus abençoe você E que Deus abençoe você